Pessoal, eu já vou ensinar a vocês a como instalar o aplicativo do YouTube no seu PS5. Então pessoal, primeiramente eu vou ter que entrar aqui na opção Mídia. Então você vai vir aqui para o lado e vai clicar em cima. E aqui pessoal, você vai vir nesta opção aqui, Biblioteca de Aplicativos e vai descer. Aí aqui você vai vir para ir para todos os aplicativos, vai clicar em cima. Vai localizar aqui o YouTube. Vai clicar em cima dele e vai clicar aqui. Só aguardar. Beleza pessoal, já está baixado. Você pode retornar aqui que ele vai aparecer agora aqui. E aqui você pode clicar para abrir o aplicativo. Beleza pessoal, já está instalado. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar seu like. Valeu!